Seja calorosamente recebido ao canal. Continuando o audiobook mude seu futuro através das aberturas temporais, no áudio de hoje falaremos sobre equilibrar-se num mundo em desequilíbrio é urgente. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Equilibrar-se num mundo em desequilíbrio é urgente. Esse livro deveria dar a cada pessoa a possibilidade de controlar as informações vindas das aberturas temporais, para viver melhor a cada instante, com a certeza de não errar o caminho. Esse é o primeiro objetivo, mas não o único. O essencial diz respeito a colocar ordem no nosso planeta, maltratado pela ignorância de uma lei física universal. Sem equilíbrio individual, não existe equilíbrio coletivo. Assim, é melhor conhecer-se a si mesmo e reencontrar o próprio equilíbrio, antes de querer mudar o mundo. Para isso é necessário recorrer às trocas de informações cotidianas, que nos permite o acesso ao passado e ao futuro, para estarmos bem instalados no presente. Esse processo é extraordinário, já que coloca à nossa disposição um duplo, que possui uma ilimitada potência criadora. Trata-se de um processo de florescimento, pois a busca de um equilíbrio individual, efetuada com rigor científico, necessariamente implica numa melhoria do equilíbrio planetário. Por outro lado, pode ser perigoso, pois a desordem pessoal participa e reforça a desordem planetária, criando futuros potenciais dramáticos, que cada pessoa pode atualizar. Com as respostas do nosso duplo, longe da atual desinformação, nós compreendemos como nosso mundo pode chegar até se autodestruir e descobrimos, enfim, o próprio mecanismo desta autodestruição, que já aconteceu várias vezes no passado e do qual participamos, sem sequer o saber. Esse saber não é facultativo, é urgente adquirí-lo para nossa própria sobrevivência, sobretudo porque o nosso futuro tem construído um imenso caos, a respeito do qual estamos completamente desatentos. Entretanto, é impossível limpar a Terra inteira sem mesmo sonhar em antes ordenar o futuro negativo diante da nossa porta do tempo. Além do mais, este é o único meio de conservar nosso equilíbrio em um planeta onde, por ignorância, atualizam-se futuros extremamente perigosos. Não nos esqueçamos que temos criado potenciais infernais, durante 25 mil anos. Importa mudá-los a partir de agora, antes que uma população inteira os atualizem. Mudar o futuro Restabelecer um corpo doente ou acalmar um espírito angustiado significa modificar o futuro e, consequentemente, acalmar um mundo bem estremecido pelo final de um ciclo solar, sobre o qual não nos preocupamos quase nada. Fabricar futuros detestáveis através de desejos deploráveis provoca um efeito oposto ao desejável. De fato, lamentar-se ou reclamar cria no futuro, imediatamente, uma razão a mais para o lamento e a reclamação. Neste caso, nós nos tornamos responsáveis por aquele que, atualizando esse futuro, lamenta-se ou reclama. As mudanças climáticas, sísmicas, magnéticas, solares, o aquecimento do planeta, o derretimento das geleiras, a elevação do nível das águas, as inundações, as secas, os furacões, os imprevisíveis meteoritos que passam raspando por nossas cabeças, as doenças ditas equivocadamente incuráveis, as epidemias e as catástrofes naturais não serão mais que alguns petiscos, caso não sejamos capazes de compreender o grande prato que está sendo preparado no nosso sistema solar, cujo processo é de nossa inteira responsabilidade. Por que deixar aos nossos filhos uma terra devastada e inabitável, se a solução é simples e encontra-se diante de nossas mãos? A poluição mental é mais importante, sobretudo, muito mais perigosa que a do planeta. Ora, distanciados de toda intolerância que produz, no futuro, do que alimentar o proselitismo, o sectarismo, a violência e o racismo, estéreis e perigosos, é fácil despoluí-lo, e, sobretudo muito eficaz, para apaziguar rapidamente o sofrimento do nosso mundo. Trocar informações com o duplo não é complicado e nem mesmo é perigoso. O perigo é ignorar a maneira de controlar as informações que nos chegam a cada instante e viver de acordo com a nossa consciência, sem saber quem a preenche de pensamentos subliminares, sem nenhum interesse. Compreender o caos Não é preciso buscar compreender o nos dizem aqueles que querem nos impor mistérios, com a intenção de melhor nos controlar. Eles não oferecem nenhuma solução viável a nenhum dos nossos problemas cotidianos. Eles se baseiam em um Deus demasiadamente misterioso para ser admitido de forma razoável ou se fundamentam numa ciência materialista, que jamais responde às nossas aspirações mais profundas. Certamente o progresso científico encontra-se presente. Em alguns países, temos a possibilidade de maior longevidade, mais particularmente através de uma boa higiene, pessoal ou coletiva, pois as doenças progridem incessantemente. A medicina de urgência tem feito progressos consideráveis, mas as doenças tornam-se mais numerosas e atingem as pessoas em idade mais jovem. As previsões meteorológicas estão cada vez mais precisas, e ao mesmo tempo, os eventos atmosféricos nos atingem, de forma imprevisível e muitas vezes mortal. De qualquer maneira, podemos nos beneficiar de novas invenções sem a necessidade de explicações. Quem tenta entender o funcionamento de uma televisão? Não basta ligá-la para ver imagens ao mesmo instante? Sabemos que, atrás da tela, uma energia perfeitamente real a anima. Sem ao menos nos impressionarmos, tiramos proveito deste processo que não compreendemos. Se desmontarmos a televisão, antes de usá-la, teremos pouca possibilidade de montá-la de forma correta. O que fazemos com um aparelho em pane? Diremos que, para esconder a nossa incapacidade ou incompetência, a imagem não existe realmente e que aqueles que a veem estão na presença de um fenômeno paranormal? Por que não utilizar, sem refletir, uma energia nova que permite antecipar, a cada instante, a melhor solução aos nossos problemas cotidianos? É uma energia de compressão do tempo que permite sintetizar, a cada segundo, milhares de informações. Cabe-nos a tarefa de captá-las de maneira natural sem nos preocuparmos demais com os incrédulos que produzem, sempre, um futuro adaptado às suas próprias crenças. A única dificuldade provém da nossa própria maneira de pensar. Não faz parte dos nossos hábitos colocar o futuro antes do presente. Cada um pensa que o futuro é apenas um ponto de interrogação e que somente alguns clarividentes são capazes de prevê-lo. Com certeza, essa nova noção do tempo vai perturbar o fundamento mesmo de todas as nossas ideias habituais. Entretanto, sem ela é impossível compreender a unicidade e a necessidade de um criador dos tempos, o objetivo de uma criação, o porquê de uma vida terrestre dentro de um universo no qual não faltam locais a serem explorados. Com ela torna-se fácil perceber o futuro e os seus múltiplos perigos, antes de atualizá-lo no nosso tempo presente, correndo o risco de modificar gravemente o nosso meio ambiente. Deixando o nosso sono aos cuidados do nosso duplo, encontraremos ou reencontraremos um equilíbrio corporal e, sobretudo, poderemos evitar futuras catástrofes planetárias. Continue buscando conhecimento, estude, pratique, acredite no poder infinito que reside dentro de você. Seus sonhos estão mais próximos do que você imagina. Lembre-se de se inscrever no canal para receber notificação de novos vídeos, compartilhe e divulgue. Gratidão por sua presença.